Vamos testar. Oi, tudo bem? Eu sou o Manuel Gomes da Silva. Eu sou representante do kit piloto automático e revendedor. O meu objetivo é apresentar o piloto automático, que é um produto muito bem feito, com o objetivo de aumentar a visibilidade do seu site, seu blog na internet e na web. E um outro objetivo também do kit piloto automático vai ser na propaganda e no marketing do seu negócio que você possui na internet. O piloto automático é um produto que foi muito bem feito e estudado antes de ficar pronto, com o objetivo de atender as necessidades de cada um, de todo o pessoal que está inserido dentro da web. Então, é um material, um produto que vale a pena ser conferido e conhecido. Então, eu faço esse pedido a vocês, a cada um de vocês, que venham conhecer o kit piloto automático, que está inserido dentro da internet e que é um dos melhores produtos que existe dentro da internet. Então, vale a pena você conferir. Venha e conheça e tenho certeza que você vai gostar.